Olá amigos, eu fiz um vídeo ontem falando a respeito de quando desligam o meu pc, que é um Dell ele fica com essa luzinha acesa, eu desliguei tudo e quando tira da tomada passa um tempinho a luz apaga, mas quando você liga na tomada o cooler ele liga e dá uma ligada, uma girada e a luzinha acende, eu gostaria de saber se isso é normal, se é padrão do computador ou se é alguma coisa, porque eu já tive outro computador que era assim, é o segundo só que eu não busquei informação, aí quando liga, esperar ligar eu vou desligar, mostrar pra vocês, já volto, aí ó, ligou, quando liga, né, quando você vem aqui e desliga ali, na hora que desliga, aquela luzinha continua acesa o que você tá fazendo? sem nada nosso só só ó ó ó ó ó ó ó